Foi! Tá começando mais um Juke TV, o nosso programa conta com a parceria da TV Campus, do Estúdio 21, do Estúdio de Música e Tecnologia da Universidade e também do programa Juke Box. A banda convidada de hoje é Aerogramas, bem-vindos ao programa. Obrigado. A primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é como que surgiu Aerogramas? Bom, Aerogramas surgiu em 2013, a gente estava saindo da escola e aí cada um queria se juntar para tocar e aí a gente começou a se juntar, fim de semana, a tirar música, a tocar e aí a gente fez algumas apresentações em 2013. Metade da banda veio para Santa Maria, a gente é de Santiago, metade da banda veio para Santa Maria, metade ficou lá. E desde então ficou essa ida para Santiago, ouvir eles virem para cá, a gente tocava, a banda passou por algumas mudanças de integrantes por causa dessa distância nossa, mas sempre foi uma vontade de mexer com música, de tocar, de tocar, de estar envolvido com isso, sabe? E o Juke entrou faz pouco nos últimos meses, na banda. Como que foi, como que surgiu o convite para entrar no Aerogramas? Eu conheci o baterista, que é o Moiano, conhecia faz um tempinho já, e aí ele me chamou, o Rodrigo me chamou também, conheci o Rodrigo depois, chamou eu e o Marcelo, que daí fez parte da nova formação, a gente entrou agora para rever os sons, modificar algumas coisas, dar uma cara nova para a banda. E nas composições que vocês fazem, vocês fazem junto, como que funciona? A questão de compor letra, melodia? Bom, desde o início, quem continua na banda somos eu e o Douglas, que é o baterista, então a gente sempre se juntou bastante para fazer essas questões da música, a gente tem uma ideia, passa para outras pessoas, passa agora para o Jean, passa para o Marcelo, o Jean traz alguma coisa que ele tem de outras influências, traz para a gente, a gente meio que mescla, sabe? Cada um tem uma ideia e a gente coloca ali e vai tentando produzir, sabe? Vai tentando encaixar, não, essa não deu muito certo, a gente faz outra coisa, sabe? Então é, cada um traz um pouco de si, assim, sabe? Não tem uma questão de, essa música é minha, essa música é deles, sabe? Eu te vi sozinha de novo E se na madrugada, tu bater da minha porta de novo Eu te juro que eu perco a linha, me entrego e entro no teu jogo Então você quis beber E quis enlouquecer Eu disse então, tudo bem, meu bem, pode crer Você vai ter Então você quis beber E quis enlouquecer Eu disse então, tudo bem, meu bem, pode crer Você vai ter Até o amanhecer Te vi sozinha de novo Cara de poucos amigos E contigo uma dose de álcool e frustração E se na madrugada Tu bater na minha porta de novo Eu te juro que eu perco a linha, me entrego e entro no teu jogo Então você quis beber E quis enlouquecer Eu disse então, tudo bem, meu bem, pode crer Você vai ter Então você quis beber E quis enlouquecer Eu disse então, tudo bem, meu bem, pode crer Você vai ter Até o amanhecer Eu disse então, tudo bem, meu bem, pode crer Eu disse então, tudo bem, meu bem, pode crer LALALARA Então você quis beber E quis enlouquecer Eu disse então tudo bem, meu bem Pode crer, você vai ter Então você quis beber E quis enlouquecer Eu disse então tudo bem, meu bem Pode crer, você vai ter Até o amanhecer Até o amanhecer Até o amanhecer E quais são essas influências que vocês trazem para a música? Bom, a banda mudou bastante desde o início Desde o início da banda era uma coisa mais crua A gente não tinha tantas ideias para produzir uma música Agora a gente tem coisas diferentes A gente tem um sintetizador A gente tem guitarras, efeitos Que a gente não usava antes Agora a influência que talvez seja a mais vista na banda ultimamente É a psicodelia A gente tenta trazer isso para a cara nova da banda Trazer alguma coisa com psicodelia Isso depois da entrada do Gia? Isso depois da entrada dos gurias Que eu acho que mudaram muito a cara da banda Isso é por causa da minha influência do que esse? Não, não teve nada a ver com a entrada Foi uma ideia que estava surgindo na banda antes de a gente entrar E quando a gente entrou foi exposta a ideia A gente concordou e resolveu seguir essa linha também Com uma influência gringa Tema Impala talvez Dá para ser citada E é mais ou menos isso Eu acho que uma coisa bem importante é isso Que a gente sempre teve uma ideia com a banda E aí quando os guris vieram A gente soube que a gente podia inovar, sabe? Os guris estavam a par disso E queriam modificar também, sabe? E eu acho que isso foi mais importante A parceria nossa que a gente tem agora É uma coisa que a gente consegue fazer coisas muito maiores E vocês já falaram da parceria de vocês E como que é com o público? Já que vocês são de Santiago E vocês tocam aqui em Santa Maria Vocês já tinham uma história lá em Santiago? Ou depois, mais em Santa Maria que vocês... A gente começou tocando em Santiago, né? Então a gente tem muitos amigos lá São pessoas que acompanham a banda Que gostam muito da banda E a gente fica muito feliz com isso, sabe? São pessoas que sempre nos apoiaram Desde o início, sabe? Amigos que a gente não diz que são pessoas que nos acompanham São pessoas que são nossos amigos mesmo Que a gente conhece, que a gente está sempre junto E é legal ter essa... Esse retorno, assim, sabe? E trazer isso para tocar em Santa Maria Para tocar em outros lugares Quando a gente faz esses shows É uma coisa que é muito legal Ver a diferença de público, sabe? E conseguir agradar o pessoal Fazer o pessoal se sentir feliz Ouvindo a nossa música, sabe? E vocês gravaram um EP recentemente, né? Não tão recentemente assim Mas o primeiro EP de vocês Como que foi essa gravação O processo com o iDiscos? A gente gravou esse EP em... Na verdade, a gente demorou muito para gravar esse EP Porque a gente começou em 2013 E foi terminar só em 2015 A gente gravou em Santiago Na Manzone Music Que é o estúdio de um amigo nosso, o Marcos E foi um processo lento Mas que ele foi se modificando muito Ao longo do tempo, sabe? A gente consegue notar da primeira música Até a última música que a gente gravou Nesses dois anos Que mudou muita coisa na banda, sabe? A primeira música, ela é um jeito A segunda é outro A terceira, a quarta e a quinta Da primeira para a quinta Teve uma mudança total, assim, sabe? E eu acho que foram dois anos Mas foi uma coisa muito importante para a gente Essa demora na produção A gente conseguiu produzir A gente conseguiu inteirar muita coisa no som, assim, sabe? E eu acho que esse... E já esse EP, ele é uma coisa diferente Do que a gente está produzindo agora, né? Ele é uma... Ele é uma prévia do que a gente tem agora, assim, sabe? O início foi aquele EP E agora a gente está fazendo uma coisa muito maior, assim Abre a porta e vem de novo Vem sentir todo o teu corpo junto ao meu Sem medo do dia amanhecer Abre a carta das verdades Vem curtir toda a cidade junto a mim Contigo me preocupo até o fim O untuk até o fim Repetir tudo o que disse Caso você não ouvisse Não há mais com o que se preocupar Eu te quero do meu lado Quero ser teu namorado Meu amor Não há mais com o que se preocupar Eu te quero do meu lado Alguma música, alguma composição que tenha marcado vocês do primeiro EP ou que vocês já gravaram das músicas? O resto é a primeira música que a gente gravou É uma música que quando a gente lançou ela em 2014 e foi uma aceitação muito boa em Santiago e Santa Maria também, mas principalmente em Santiago que o pessoal de lá, das rádios, sempre nos apoiou muito e foi uma música que abriu muitas portas pra gente E bom, nesse EP, nesse programa a gente gravou a Rumo Que é uma música do EP que a gente tá tocando agora com uma cara totalmente nova A gente rearranjou ela, os guris fizeram coisas incríveis nela, que ela deixou ela muito mais bonita Vocês fazem parte do selo da Uediscos e é uma coisa que a gente vem vendo com as bandas atualmente Na questão de música independente, qual que vocês acham que a importância disso, assim, na música? A gente faz parte do selo há algum tempo, já desde a criação do selo E é importante pra fazer essa rotação de bandas, sabe? A Uediscos é uma gravadora que tem bandas em Santiago, tem bandas em toda a região, Santa Maria, Porto Alegre, sabe? Tem bandas fora do Rio Grande do Sul, tem bandas fora do país, sabe? Que estão nesse selo, então é pra fazer justamente essa rotação de bandas Bandas que estão aqui, vão pra outros lugares A gente conhece bandas novas, os lugares que essas bandas nos conhecem, sabe? É essa rotação que faz a cena funcionar, assim, sabe? Essa junção das bandas em prol de um selo é uma coisa que é muito importante Até porque no interior do Rio Grande do Sul a Uediscos é uma das maiores, dos maiores selos, sabe? Então é importante pra fazer essa cena ficar um pouco maior, assim E vocês fazem muitas misturas de ritmos nas músicas de vocês Como que é o processo de produção pra vocês escolherem qual o ritmo misturar com qual? Na verdade, bem fluido, assim A gente começa a tocar no estúdio e... A gente tá trabalhando no grupo também do WhatsApp A gente grava alguma coisa em casa, manda por material digital, assim Daí a gente chega no estúdio com algum material pra trabalhar ali Nada muito pré-selecionado, sai mais na hora E vai também muito sobre a influência, né? A gente escuta alguma coisa, vê alguma coisa E tem alguma coisa em mente que talvez eu tenha, que o Jean não tenha Alguma coisa que o Jean tenha, que eu não tenho, que os guris tenham E a gente traz pra o estúdio e isso é bem importante, sabe? A música fica com a nossa cara, sabe? Talvez não seja uma música linear Porque cada um tem um estilo, cada um tem alguma influência diferente, sabe? E eu acho que isso é o que faz a banda ser uma coisa legal pra gente tocar, sabe? Hum... Hum... Talvez você não tenha amigo Talvez você não tenha pra onde correr Aqui você corre perigo O rumo que eu sigo não tente entender Talvez você tenha que chegar mais alto Pra isso de tudo precisar se livrar Tirando o caminho e perdendo o destino Beijinho no ouvido, blá, 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 blá Não vê que eu estou sempre aqui Sempre aqui Indo e vindo, cuidando de ti Sempre aqui No caminho, cuidando de ti Talvez você não tenha amigo Talvez você não tenha pra onde correr Aqui você corre perigo O rumo que eu sigo não tente entender Talvez você tenha que chegar mais alto Pra isso de tudo precisar se livrar Girando o caminho e perdendo o destino Beijinho no ouvido, blá, 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 blá Não vê que eu estou sempre aqui Sempre aqui Indo e vindo, cuidando de ti Sempre aqui Sempre aqui No caminho, cuidando de ti Não vê que eu estou sempre aqui Sempre aqui Sempre aqui Sempre aqui Vindo e vindo, cuidando de ti Sempre aqui Sempre aqui No caminho, cuidando de ti Qual os planos futuros, já que vocês mencionaram Desse novo estilo de música O que vocês pretendem fazer pro futuro agora? A gente está começando a organizar a gravação Um, mas umas duas músicas novas pra ser lançada A gente tem um plano que seria gravar uma música por mês Que está entrando em processo agora e a gente espera realizar isso Fazer uma música Tanto a música quanto alguma produção audiovisual pra lançar Tentar lançar uma música por mês Tentar lançar uma música por mês A gente ficou dois anos sem lançar nada Então eu acho que seria bem importante A gente manter essa periodicidade pra poder fazer com que o pessoal que nos escuta Nos acompanhe mais Eu acho bem importante E durante esses dois anos que vocês ficaram sem produzir nada Vocês tinham parado com a banda? Como que foi? Ou vocês só deram uma calmada? A gente lançou o EP em 2015 E estava bem complicado a questão dos integrantes, sabe? Foi uma mudança grande O Douglas tinha ido embora, tinha ido pra Florianópolis A gente estava sem baterista, a gente estava produzindo sem baterista Produzia as músicas ali no estúdio mesmo, sabe? E agora, de 2015 pra 2017 Ela sempre teve nessa A gente não sabe quem está tocando Vamos chamar alguém, vamos chamar outra pessoa E aí sempre teve essa Sempre ficou travado pra fazer Essa de tocar mesmo A gente ficou um bom tempo sem tocar A gente está voltando a produzir agora, sabe? E eu acho que isso foi o principal, sabe? Essa falta de integrante fixo De integrantes fixos, assim, sabe? Pra banda Eu acho que... Espero que agora Volte a funcionar, assim, sabe? Com os guris E vocês também estão no Instagram e no Facebook, né? Sim, a gente tenta manter as redes sociais bem ativas, assim Pra pessoal nos acompanhar Mesmo a gente não tendo muito lançamento ultimamente Mas pro pessoal continuar nos acompanhando Continuar sabendo o que a gente está fazendo, assim E o Facebook a gente usa bastante O Instagram também da banda a gente tem usado muito Que é o que tem tido mais retorno, assim, sabe? O Instagram tem feito a gente decolar Tem feito a gente conseguir bastante like, conseguir bastante visualização E ter bastante retorno Esse é o principal O feedback vem do Instagram Bom, agora então o pessoal que está acompanhando o DicoTV Vai poder acompanhar vocês também nas redes sociais Tá terminando mais um DicoTV Lembrando que pra compor o nosso cenário A gente conta com o apoio da Ilumine e da Emessu Esse é o último programa do DicoTV dessa temporada Mas você pode conferir o da primeira E os outros da segunda No nosso canal no YouTube Até a próxima temporada Até o amanhecer Fechou? Corta!